Essa especiaria já foi motivo de grandes guerras entre reinos europeus. Ela trouxe mais sabor e mais prazer à alimentação dos europeus. Grandes historiadores comparam essa especiaria, que foi comparada com o preço do ouro. Ela era usada como forma de pagamento de dívidas. Para vocês verem a importância desse produto nas questões históricas da humanidade. Então hoje você vai saber mais a respeito da pimenta do reino. Considerada o rei das especiarias. Pimenta do reino. Pipernigrum. Uma das especiarias mais conhecidas, populares e consumidas no mundo. A importância histórica da pimenta do reino é tão grande, que pode ser traçado um paralelo, comparando a importância da pimenta do reino na Idade Média, com o petróleo hoje em dia. Para vocês terem noção, a pimenta do reino foi considerada o rei das especiarias. E foi uma das principais incentivadoras do movimento das grandes potências, nos grandes reinos da época, Portugal, Espanha, Inglaterra, enfim. Atrás do caminho das Índias. E esse movimento, atrás dessa especiaria tão valiosa, que chegou a valer mais do que o ouro, a pimenta do reino era usada como forma de pagamento de dívidas, como forma de presentear reis, monarcas. Sua importância era tanta que fez esses reinos saírem em busca de melhores caminhos, caminhos mais fáceis para chegar até as Índias, para ter acesso aos produtos de uma maneira mais rápida e barata. E fez com que Portugal se tornasse uma das grandes potências da época. E também influenciou completamente na descoberta de outros continentes, como as Américas e a colonização desses continentes. Então nós, provavelmente, estamos aqui, eu principalmente, que sou descendente de português, muito por causa da busca dessa especiaria em específico. O maior produtor de pimenta do reino é a Índia. E a Índia consome 50% dessa produção interna. O Brasil também é um grande produtor, principalmente na região do Pará, da Amazônia ali, porque a pimenta do reino é uma trepadeira, um arbusto, uma trepadeira, que ela cresce em florestas tropicais úmidas. Ela precisa de um ambiente mais sombreado, mais úmido, com solo mais nutritivo. Então ela se deu muito bem na Amazônia. Então o maior produtor no Brasil é o Pará e aquela região do norte, lá na Amazônia. Já tem produtores na Bahia também, mas a maior produção em si é no Pará. Como eu disse, é uma trepadeira, que é a pimenta em si, é chamada de pipernigrum, a planta chamada de pipernigrum. Uma curiosidade bem interessante que o princípio ativo que caracteriza o sabor e a picância desse alimento é a piperina. Então a pimenta do reino, na verdade, é o único produto, o único condimento que deveria ser chamado de pimenta, porque tem esse princípio ativo que é a piperina. As pimentas que a gente conhece, a pimenta do reino é uma semente, dessa trepadeira que dá uma baga, aquela vagenzinha, e dentro tem essas sementes. A pimenta fruta, que é a malagueta, a bodinha, enfim, as pimentas aquelas vermelhas, a fruta, que é uma fruta, parentes próximos da mesma família do pimentão, elas têm o princípio ativo, é a capsiacina. Então essa fruta é do gênero capsicum. Então elas não deveriam ser chamadas de pimenta. Mas os invasores, descobridores europeus, principalmente os espanhóis, que chegaram no México, onde era muito comum o consumo da pimenta, aqui também em todas as Américas, e eles popularizaram essas pimentas fruta, eles conheciam a pimenta do reino com essa ardência. Então quando eles comeram a pimenta e sentiram a ardência, eles chamaram de pimenta também. Mas na verdade, a que tem o nome científico de piperina é só a pimenta do reino. Vamos lá. Então essa mesma planta, ela produz essa semente, e cada nível de maturação da semente dá um produto específico. Então dentro desse reino das especiarias, é uma das únicas que você tem dentro do mesmo subproduto, de uma mesma planta, você tira quatro tipos de produtos diferentes. Então nós temos aqui, dependendo da maturação, então ela vai de verde, ela é colhida verde, que é a pimenta verde, até bem madura, vermelhada, que é a pimenta vermelha. No caso, essa aqui não é a pimenta vermelha original, é muito difícil ter acesso a essa pimenta vermelha. Essa é a pimenta rosa, que não é a pimenta vermelha derivada da piperina, a pimenta rosa vem de uma árvore, de uma arueira, que é uma... A pimenta rosa na verdade deveria ser... É uma das únicas especiarias legitimamente brasileiras, né? Da planta, é nativa aqui do nosso bioma, que é a arueira pimenteira, que dá a pimenta rosa. Mas ela é muito parecida, então eu coloquei só para ilustrar, tá bom? Mas essas três são derivadas da pipernigrum, dessa planta, tão valiosa para a nossa gastronomia, né? Na verdade, poucos, os grandes chefes, quase todos usam com bastante intensidade a pimenta do reino, e eu já vou falar porquê, tá bom? Então, quais são os subprodutos? A pimenta verde, né? O que é a pimenta verde? É a pimenta do reino colhida verde, antes de começar um processo de maturação, de amadurecimento do fruto, é o fruto, né? Colhido verde, a baga colhida verde, porque o fruto é a baga, a pimenta é a semente dessa baga, né? A baga colhida verde, e aí ela passa por um processo de debulhagem, para essa vagem se abrir, e essa semente esverdeada, ela é colocada em uma salmoura, né? Ela é colocada em uma salmoura levemente ácida, com um ácido cítrico, e um ácido acético também, e ela é trocada, essa salmoura, três a quatro vezes, até ela chegar num ponto, ela sofre um cozimento dentro dessa salmoura, depois ela é trocada, essa salmoura, e aí ela é conservada na salmoura, então ela é um produto que não é conservado fora dessa salmoura, que é um produto fresco. É uma pimenta de sabor mais frutado, um sabor mais suave, então ela é melhor para ser usada, consumida pura, né? Como um molho, por exemplo. A gente vai fazer daqui a pouco um molho de pimenta verde, um molho de poave, né? Um molho de pimenta, mas o principal, o que dá mais o sabor, mais delicado, é a pimenta verde, ok? Depois da pimenta verde, quando a gente está num processo já amadurecido, fruto do amarelo para o vermelho, né? Nesse meio termo da baga já amarelada para o vermelho, a gente colhe essa baga, é colhida, a gente não, mas é colhida essa baga, e essa baga é levada para um tanque com água e calcário, e essa água é trocada a cada três dias, ele fica por 12 dias nesse tanque, então ele sofre um processo de fermentação e maturação, e aí depois é tirada a casca, né? Então ela tem uma casca avermelhada, muito parecida com essa, mas aí é tirada essa casca, depois de fermentada, e ele tem origem a pimenta branca, que é uma pimenta de sabor mais neutro, né? Ela tem mais a picança, não tem tanto sabor, o aroma dela puro não é tão agradável, eu costumo, desde a época que eu comecei a trabalhar em restaurante, eu costumo associar com um esterco de vaca, é até engraçado falar isso, mas realmente tem esse cheiro, na hora que ela é moída também, mas quando ela é misturada com sal, e usada no tempero das carnes e dos alimentos, esse cheiro não prevalece, só prevalece a ardência, ela não é tão saborosa, só que ela é mais usada, olha que curiosidade interessante, ela é mais usada pelos grandes chefes, pelos chefes da alta gastronomia, pela questão estética, isso aí eu demorei um pouco a perceber isso, porque eu acho muito mais saborosa a pimenta preta, só que os chefes não usam, porque a pimenta preta deixa aqueles pontinhos pretos, principalmente em molhos, em cremes, então eles preferem usar a pimenta branca, eu gosto mais da pimenta preta, porque ela é mais saborosa, ela tem um sabor mais cítrico, mais amadeirado, um sabor mais complexo, não tanto quanto a verde, mas ela realça mais o sabor dos ingredientes da receita, então a pimenta preta, o que que é? A pimenta preta é a pimenta, ela de vez, vamos botar assim, para quem come manga, sabe que é uma manga de vez, ela é entre o verde e o amarelo, ela está no meio termo, querendo amadurar, ela coça o meu nariz, a pimenta do reino, ela está querendo amadurar, então ela é colhida de vez, e ela é levada ao sol diretamente, e aí ela seca no sol, e durante esse processo de secagem, ela vai fermentando, lembra que ela está dentro das bagas, ela não é debulhada, ela fica dentro das bagas, e ela vai sofrendo um processo de fermentação, naquele calor do sol, e essa fermentação vai configurando, vai transformando os sabores dela, em sabores mais complexos, vai dando mais sabor a essa fermentação, então a pimenta preta, é a pimenta de vez, seca ao sol, então vamos botar assim, essa é a ordem, primeiro colhe essa pimenta verde, e faz ela em conserva, sabor mais suave, não tanta ardência, mais aromática, depois a pimenta de vez, a pimenta preta, ela é seca ao sol, sofre um processo de fermentação natural, e aí depois ela é debulhada, e a pimenta branca, ela é colhida madura, quase no vermelho, e depois ela fica numa fermentação, dentro de uma água, com calcário, para não apodrecer, e aí ela é debulhada e seca, no sol também, e depois a pimenta vermelha, que não é esse caso aqui, é só uma demonstrativa, pimenta rosa, que a gente conhece, essa pimenta vermelha, também deve ser conservada, como ela é colhida, e ela é conservada fresca, então ela não é seca, então ela deve ser, ela é conservada como a pimenta verde, numa salmoura, e ela é comercializada assim, a gente não tem acesso a esse produto no Brasil, pelo menos eu nunca vi, a pimenta do reino vermelho, ela é muito pouco divulgada, difundida no mundo, essas três são mais consumidas, por isso que eu não tenho tela, para mostrar para vocês, mas é um produto incrível, é um produto muito diverso, produto que tem um uso culinário vastíssimo, a gente já vai entrar nessa questão, também tem as suas questões nutricionais, também é um produto, como todas as especiarias de ervas, mais uma vez, como esses óleos essenciais, são fatores de proteção das plantas, são elementos, são substâncias produzidas pelas plantas, como uma forma de polinização, e proteção, eles fazem muito bem ao nosso organismo, então a pimenta do reino, tem fatores anti-inflamatórios, ele ajuda muito nessa, principalmente nas inflamações de articulações, processos inflamatórios reumatoides, que ataca as articulações, ela aumenta o metabolismo, então ela acelera, ela é termogênica, ela aumenta o metabolismo, como todas as pimentas, até as pimentas do gênero cápsum, as pimentas fruta, ela tem um fator que esquenta o corpo, e ela acelera o metabolismo, então ela gasta mais energia, a pimenta do reino, ela tem um ponto, que é positivo e negativo ao mesmo tempo, ela estimula a produção de ácido gástrico, de ácido gástrico do seu estômago, que é o ácido que digere os alimentos, então ela ajuda na digestão de proteínas, de carnes, por isso que ela é muito usada no tempero de carnes, além de ser usada com a finalidade de sabor, ela também ajuda na digestão dessas proteínas, porque ela aumenta esse ácido gástrico, só que tem um contraponto, ela não é recomendada, em grande escala, em excesso, para quem tem problemas gástricos, inflamações ulcerosas, para quem tem colite, para quem tem diverticulite, para quem tem hemorroida, para quem tem úlcera, gastrite, ela não é recomendada, por essa questão dela, gerar uma certa irritação nessa mucosa, quando ela está sensível, e ela também aumentar a liberação de ácido gástrico, então não é recomendada, para essas pessoas, realmente a pimenta fruta, é mais saudável, do que a pimenta do reino, porque a pimenta do reino, tem esse viés, de gerar uma certa inflamação, uma certa irritação, nas mucosas gastrointestinais, por isso que, ela até chega no trato final, lá no ânus, e causa essa irritação para a hemorroida, então ela não é totalmente adigerida, e absorvida pelo trato, então ela causa uma irritação constante, quem tem problemas de irritação gastrointestinais, não deve consumir isso em grande escala, logicamente, um temperinho ou outro, não vai te fazer mal, ok? Então, um produto diverso, diverso, diverso. Outra pesquisa interessante, que acontece, principalmente na Índia, uma associação à cúrcuma, a pimenta do reino, ela está sendo estudada, e está sendo relacionada, com o aumento de atividades cerebrais, na Índia, tem pouquíssimos casos, de Alzheimer, por exemplo, mal de Alzheimer, e eles estão relacionando isso, ao consumo grande, da cúrcuma, o açafrão da terra, que a gente chama, e da pimenta do reino, então dizem que ela aumenta, as atividades cerebrais, ela estimula as atividades cerebrais, então também, outro benefício interessante da pimenta. Então, para a gastronomia, a pimenta, principalmente a preta, ela tem um sabor amadeirado, puxado para um cítrico, apimentado, ela tem uma característica, que eu, para mim, isso é muito forte, muito presente, de ela, ela, aumentar, o sabor, ela aumentar a percepção de sabor, dos outros componentes, então, eu faço um desafio para você, coma uma carne, um steak, um filé, só com sal, e coma uma carne assada, com pimenta do reino, eu gosto muito, até no churrasco, eu faço um sal, grosso, quebrado, com uma granulação menor, com a pimenta do reino, então, eu macero essa pimenta, eu não moo, então, essa é outra questão importante, que a gente vai falar, que a granulação também influencia, eu não gosto da pimenta do reino, moída muito fina, primeiro, que ela aumenta a irritação, das vias aéreas, no nariz, ela coça muito no nariz, aumenta a irritação, das vias aéreas, da garganta, e do trato intestinal, e ela não tem tanto sabor, como a pimenta mionette, que em francês, eles chamam de, coave mionette, que é a pimenta quebrada grosseiramente, então, aqui, tem um moedor, eu prefiro, sempre, comprar ela inteira, e moer, ela na hora, porque ela em pó, ela perde muito sabor, você comprar já em pó, perde muito, ela não deixa o saborzinho, do jeito que deve ser, e ela inteira, ela conserva melhor, esses óleos essenciais, que é, o grande, o grande lance, das especiarias, das ervas, que é o que confere o sabor, são óleos essenciais, quando você quebra, ela em macera, a gente já vai mostrar na receita, essas manhas, de você usar ela, quando você usa, ela quebrada grosseiramente, ela libera mais sabor, e ela ajuda, a levantar os sabores, dos ingredientes, dos alimentos, então, muitas vezes, a gente coloca ela num molho, a gente coloca ela, numa carne, ela é usada diversa, para embutidos, é usada também, como conservante de alimentos, você colocar numa conserva, grãos de pimenta, ou quebrado, ou inteiro, além de dar sabor, aumenta o tempo de conservação, desse produto, e também, ajuda a levantar, esses sabores, então, faça um teste, faça uma carne, um churrasco, uma carne do seu dia a dia, ou um molho, uma batata, uma batata dourada, para quem não come carne, pode fazer uma batata dourada, faz ela com a pimenta do reino, sem a pimenta do reino, faz ela com a pimenta do reino, quebrada grosseiramente, ou moída no pilão, e eu vou te ensinar, como é que usa, como é que você regula, a granulação, usar nesse instrumento aqui, que é o moedor, de pimenta, e faça ela em pó, você vê a diferença de tonalidade, ela grosseira, ela logicamente, que se ficar muito grande, ela pode ficar desagradável, porque você morde aqueles pedaços, e ele vem na boca, de repente, mas eu gosto, mas você consegue um meio termo, dela moída mais grosseira, mas não tão em pó, que ela fica mais saborosa, e não fica destoando muito, ok, então ela também, em pedaços grandes, ela pode ser desagradável, uma pergunta que eu ouço bastante, ah, Theo, posso colocar, misturar vários tipos de pimenta, eu já vou responder para vocês, na hora que a gente for lá para a receita, no próximo vídeo, legal, então, é um produto muito diverso, como eu falei, a pimenta verde, ela tem um sabor mais, mais complexo, né, mais aromático, mais frutado, e por isso eu uso ela mais, mais solo, assim, nem vou solo, eu uso mais um molho, eu uso mais um, né, algo que ela vai aparecer mais presente, a pimenta do reino branca, ela não tem tanta complexidade de sabor, ela é mais usada pela picância, e também por uma questão estética, que depois de moída, ela não fica aqueles pedaços pretos ali, pode ficar esteticamente feio, a pimenta do reino, no meu caso, eu acho ela mais saborosa, ela realmente levanta mais os aromas, e ela combina muito bem com outros aromas, então ela é muito importante para qualquer tipo de preparação salgada, até doce, eu uso ela também numa mistura com outras especiarias, para colocar por cima de doces, você pode fazer uma série de doces, que você só usaria canela e cravo, você pode botar a pimenta do reino também, que além de dar uma picância interessante, vai dar um perfume legal, e ela também, as pimentas, principalmente a do reino preto, é muito usada nas misturas de especiarias, quase todas as misturas de especiarias, desde os maçalas indianos, até as misturas caribenhas, até as misturas pimenta síria, árabe, quase todas, aqui para a gente, ela é muito consumida também, misturada com cominho, normalmente você encontra no mercado, a pimenta do reino em pó, e ela misturada com cominho, e também presente no tempero baiano, então ela é usada em quase todas as misturas de especiarias do mundo, desde as pastas de curries tailandeses, vietnamitas, enfim, até as misturas secas, os maçalas indianos, os temperos chineses, enfim, o five spice, as cinco especiarias chinesas, uma delas é a pimenta do reino, então para vocês verem o tamanho da importância desse produto, no mundo, ela é muito usada, uma recomendação que eu dou também, de uso, se vocês querem temperar a carne com ela, antes de ser grelhada, tempere, se você quer um sabor mais intenso, aparece mais, você pode botar do meio para o final, então começa a grelhar a carne, começa a assar na sua churrasqueira, na hora que ela está quase no ponto, você vem moendo a pimenta por cima, sempre usada do meio para o final, qualquer especiaria, ou ervas, a não ser as ervas, que é mais para finalização e decoração, mas enfim, as especiarias e as ervas mais potentes, usadas do meio para o final, você consegue preservar mais os sabores, lembra? Os óleos essenciais são substâncias muito voláteis, e elas conforme a coxão vai acontecendo, elas vão evaporando no calor, então se vocês querem um sabor mais presente, eu recomendo colocar do meio para o final, com a granulação mais grossa, sempre fica mais saborosa, eu vou ensinar para vocês como regular, ou como triturar, se eu não tenho esse moedor, como é que eu faço, e também, é importante saber as formas de conservação correta, eu até não compro pimenta do reino em pó, já começa por aí, porque o pó já perde muito, você não sabe quando foi moído, ele já perde muito sabor, lembra que os óleos essenciais são muito voláteis, então eles vão se perdendo no vento, eles vão evaporando, então eu estou aqui, e ela está cheirando, então ela está perdendo óleo essencial, então o ideal é guardar em vidros hermeticamente fechados, esse é ótimo que tem esse plástico aqui, que ele veda muito bem, então o vidro hermeticamente fechado é importante, e como em todas as especiarias e ervas, eu venho falando para vocês, longe da luz do sol, de preferência no escuro, porque a luz do sol oxida, esses óleos essenciais são muito quinhentos, e você aumenta a perda de sabor de produto, a pimenta verde tem que ser guardada na geladeira, ou dentro de uma salmoura, que ela já vem na salmoura quando você compra, então ela tem que ser mantida nessa salmoura, para você não perder, se vier sem a salmoura, que nem eu comprei agora, vem muito pouca salmoura, tem que guardar na geladeira, senão ela mofa, ela azeda rapidão, pimenta do reino conserva muito bem, como a pimenta preta, bom pessoal, esse é mais um vídeo da nossa série sobre temperos, para a gente continuar o nosso assunto, trazer mais curiosidades para vocês, a gente vai para a prática, vamos para a cozinha, e vamos fazer um molho de poivre, um molho de pimenta verde, muito usado na culinária francesa, também na italiana, e se você estiver gostando do nosso canal, se estiver gostando desse conteúdo, se tiver mais curiosidade a respeito desse assunto, se inscreve no nosso canal, marca a gente, compartilhe com os amigos, ativa o sininho para você receber as atualizações, porque toda semana a gente vai estar trazendo com um conteúdo riquíssimo, a respeito de um tempero específico, ok? Vamos para a prática então.